O Sermão Profético, O Princípio das Dores, Mateus 24 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar vos hão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. A vinda do Filho do Homem E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.